E aí galera beleza tava vendo aqui os vídeos é um comentário que tá uma repercussão danada lá no Brasil é da filha da Gretchen aquela ela ou ele né sei lá é tá no dia dos pais né na Natura né fez dias os pais e tem muito YouTube né que comenta a não vale a pena ficar comentando entendeu não tem relevância não tem isso não tem aquilo e faz um vídeo inteiro falando sobre isso praticamente não dá a sua opinião né engraçado então se não vale a pena você comentar ou algo do gênero não comenta porra né não faz um vídeo falando né ou dá a sua opinião não faz o meu pensamento é assim né e o que que acontece eu não vi a Natura fazendo um dia das mães né colocando aquele Pablo Vital acho né que é o canto que é cantor aí no Brasil no dia das mães né daqui a pouco no dia dos dos do trabalhador vai estar lá o bolos né aquele cara quem foi tentou se candidato a presidente nunca trabalhou na vida invadir terra vai de casa e vai de tudo né daqui a pouco ele vai estar lá representando dia trabalhar tua bom eu eu acho assim né eu não tô nem aí não tem problema nenhum com a opção sexual de uma pessoa só que fato é que mesmo que né na tatame queira ser homem geneticamente ela é mulher se ela morrer e alguém contra lá seus ossos DNA e fizer vai tá lá mulher né e até porque é dia dos pais é porque que eu não queria um dia lgbt né do pai lgbt da mãe né porque que porque que tem isso tem que ter tem que ter essa essa briga essa afronto que que o pai não pode ter o dia do pai a mãe o dia da mãe né o lgbt pai mãe tem o dia deles entendeu porque uma coisa que eu acho engraçado é que por exemplo né teve muita não sei se você ainda continua tendo é questão das igrejas né que as pessoas queriam casar naquela igreja naquela igreja aqui né é contra aquela igreja que não quer fazer o esse casamento né então né a pessoa que tem a opção sexual diferente quer casar ali só que essas pessoas elas falam que o casamento é uma instituição falida digamos assim que é casar casa monta sua igreja né casa da sua forma na sua igreja porque que vai querer afrontar casar naquele lugar que onde as pessoas não estão querendo que não estão fazendo porra nenhuma né para poder implicando com você porque eu penso assim se você for ficar forçando né ali a igreja que já está há muito tempo para poder casar nela você está querendo impor aquelas pessoas a sua vontade né ou aquilo que você aceita aquilo que você acha ser correto sendo que essas pessoas não se aceitaram né da maneira que vieram no mundo então já começa tendo a liberdade de você decidir o que você quer ser se você não se aceitou como homem ou como mulher e quer mudar de sexo beleza ótimo significa que você não se aceitou e agora quer ser outra coisa né e você não pode forçar uma pessoa querer aceitar aquela sua decisão porque ela aceita uma outra coisa eu acho que aí que começa a ter o respeito pelo próximo é você respeitar a decisão da outra pessoa né respeitar como ser humano se você não tem um respeito né pela decisão de uma outra pessoa já começa o conflito independente do sexo de cor do caralho que seja entendeu o que você tem que respeitar é o ser humano vou receber respeita aquela pessoa por mais que você não aceite né o aceitar cabe a cada um né se tem ali uma igreja que não aceita fazer casamento né com pessoas do mesmo sexo é opção deles cria você a sua né o que elas não podem fazer é que fazer um bullying de respeitar essas pessoas agora o que não pode a outra pessoa querer fazer com que essas outras pessoas aceitem a opinião dela a decisão dela entendeu eu acho que por isso que o mundo tá é o que é porque as pessoas né elas têm que aceitar aquilo que elas querem respeitar né decisão das pessoas desde que você não interfira diretamente o que que tá criando de problema por exemplo ali as pessoas que vão morar por exemplo né não estão interferindo em ninguém criaram o seu cantinho tem lá o seu né a sua comunidade e não tá fazendo mal a ninguém qual o problema não tem problema nenhum porra né para que você vai mexer ali da mesma maneira ele não não pode pegar e sair porra sei lá em algum lugar no carnaval querer fazer um tumulto porque ali as pessoas estão querendo ter aquela festa aquilo ali entendeu cada um respeita o seu espaço e assim eu acho que iria ter menos conflito menos problema entendeu então no dia do pai que bote um pai por né que se a a também tá querendo ser pai também não cria o dia do pai lgbt aí eu vi algumas argumentações que fala assim ah porque tem muito pai que nem registra a criança que não cuida também tem muita mãe tem muita mãe chocadeira aí que vai no carnaval aí não sai nem de quem é nem quem é o pai do filho né também tem casos né que você vê aí né é um casal do mesmo sexo que tirou o pinto do garotinho matou um garotinho estrangulou né um garotinho e ninguém comenta e por isso eu vou julgar todas as pessoas por aquele de fato não porra né então existem pessoas ruins independente do sexo se é homem ser mulher se é homem que virou mulher mulher que virou homem né e tem pessoas boas então se existe o homem deixa o homem tem o seu dia porra né né deixa a mulher tem o seu dia deixa lá o a mulher que quis virar homem tem o seu dia a mulher que virou homem tem o seu dia né em cada um cria porra do seu dia e pronto pô né esse que é o problema porque que a natura fez a natura fez isso porque né os o homem não é o maior consumidor porque eu queria ver no dia da mãe se colocasse lá o o se evitar aí para evitar sei lá né com aquela bolona representando a mulher tava fodido porque as mulheres e eu ficar muito puta né essa que é a realidade então cada um respeita a opinião do seu próximo e se aquela pessoa vai aceitar ou não aí já é uma outra história e se ela não aceita a sua opinião mas te respeita então você tem que ficar quieto você não tem que colocar a goela abaixo algo que você queira entendeu e da mesma forma você tem que respeitar outra pessoa outra opinião da outra pessoa e pronto e vão ser feliz um abraço a todo mundo tenha mais amor ao mundo entendeu e menos ódio essa que é a grande realidade porque quer ou não as pessoas que ficam nesse papo é porque tão odiando a outra entendeu e não respeita a opinião da outra não é respeito que aquela pessoa decidiu aceitou e escolheu né se a Tami escolheu ser hoje homem beleza show vai lá pô faz o que você quiser entendeu foda-se tô nem aí mas agora respeita respeita a pessoa entendeu respeita cada um não é porque você você vê hoje no Brasil digamos assim uma pessoa que é branca que é magra que é pobre quem protege essa pessoa ninguém pô ninguém entendeu essa que é a realidade então vamos proteger a todo mundo independe do sexo né da cor e do que for valeu grande abraço até o próximo vídeo